e até onde se sabe, é a única garantia de jogo que ele tem até o momento, por ser interino então ele tem que apostar tudo que tem na mão pra essa partida com esse contexto que é importante que o Rodrigo traz a respeito da seleção do Marrocos que fez história na Copa do Mundo, a africana mais bem colocada da história, jogando em casa contra o Brasil, um novo ciclo com 11 remanescentes da Copa do Mundo no Catar 15 fora, várias mudanças mas com esses novos jogadores o Amistoso foi um pedido, desculpa interromper, o Amistoso foi um pedido do Marrocos, ele queria jogar com o Brasil depois da Copa foi procurar a CBF para negociar então você imagina como que eles estão vendo esse jogo pós o que aconteceu, não vai ser pra chegar lá e vamos passear como tinha aquelas antigas excursões na África que aquelas agências internacionais que controlavam a seleção faziam, ia jogar com o Gabão e tal, não sei o que, vai ser um jogo pesado o Marrocos que jogar com o Brasil e numa fase, melhor fase da sua então vai ser um jogo que o Brasil vai ter que estar bem bem forte pra poder enfim, conseguir um resultado aí talvez seja o desafio mais importante da seleção há muito tempo tirando Copa do Mundo evidentemente que é um contexto à parte mas pré-Copa difícil lembrar um adversário assim nesse nível, nesse contexto até por conta do calendário a seleção acabou enfrentando pós-Copa aquela ressaca pós-Copa do Mundo sempre que aquele um adversário africano mais fraco ou um sul-americano que a gente já conhecia Peru o ciclo passado teve isso Coreia do Sul e tal esses jogos menos tensão mas aí um contexto importante nisso tudo é essa busca que partiu da seleção de Marrocos que o Rodrigo Matos mencionou envolve também como a CBF hoje em dia ela não tem uma estrutura engatilhada para geral os próprios amistosos com a saída da empresa Pitch que tinha por contrato e por interesse próprio forçava essa realização de jogos aí muitas vezes não interessava contra quem interessava mais o lugar o estádio enfim vamos jogar vamos jogar então vamos botar vamos pensar primeiro que vai ser lá no Los Angeles Coriseu lá nos Estados Unidos a gente faz uma dobradinha então se pensava mais em qual mercado o amistoso atingiria do que necessariamente o adversário hoje em dia a CBF não tem mais a PIT como eu falei e também não tem uma empresa que está intermediando essa negociação de amistosos e o amistoso contra o Marrocos foi uma oportunidade que apareceu por iniciativa dos marroquinos como o Rodrigo mencionou e uma negociação que até teve participação inicial do Juninho Paulista quando estava de coordenador na seleção brasileira ainda então foi no período Copa do Mundo que houve essa aproximação estava todo mundo lá no Catar e aí as conversas começaram e desaguardam nessa marcação do amistoso que é o único inclusive dessa data FIFA que apesar de caber mais no período mas a CBF optou pela realização de um só o Marrocos vai jogar depois de jogar contra o Brasil inclusive jogar contra o Peru na terça-feira o Brasil jogou contra o Marrocos no sábado e o Brasil vai liberar os jogadores Marrocos não fez esse combo aí para vender também comercialmente organizou o amistoso contra o Peru em sequência e o Brasil e o Brasil Obrigado.